Fala galera que acompanha os vídeos aqui do canal O Sonhador Pra quem não me conhece, eu sou o Willa Wilson e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste humilde canal Hoje eu tô aqui ó, novamente aqui no meu quintal, quintal de casa Gente, ó, hoje eu vou fazer aqui uma mescla de conteúdos pra você Porque tem muita coisa pra eu fazer aqui em casa, né? Hoje amanheceu um sol muito bom, ó, solzão ali Já aproveitei gente, ó, já estendi roupa, já tinha roupa que eu tinha colocado na máquina pra lavar E já tava com o dia que tava na máquina, porque não fazia sol gente, chovendo direto aqui Daí agora hoje tá fazendo sol, resolvi já colocar a que tava na máquina no sol pra enxugar Vou colocar mais roupas na máquina pra lavar Vou dar uma organizada aqui também no meu quintal, porque eu andei cortando Ó, as plantas aqui tão maravilhosas, bonitas, lindas demais E aqui gente, vou mostrar pra vocês, porque eu podei um pouco da bananeira Vou até ter que cortar mais algumas palhas, ó, aqui ó Né, como vocês tão vendo aí, já tão secando A gente vai podando pra dar uma sustentação melhor, né? Mais energia pra bananeira, mais proteínas pra subir ali, né? É, no caulezão dela Aí eu cortei, tá tudo aqui no chão ainda, ó E eu vou tá limpando, dando uma limpeza Porque aqui no quintal tem muita coisa, bosta, né? Cocô do cachorro, ó Ali tem cocô do cachorro também Espalhado no quintal todo, porque ele faz as necessidades dele aqui no quintal mesmo, né gente? O quintal da gente é um pouco grande, graças a Deus E eu vou tá dando uma limpeza no quintal Vou tá colocando roupa pra lavar Já coloquei roupa pra estender Vou colocar mais roupa, né? No sol, pra secar Vou dar uma geral na casa aí O que der pra eu filmar, eu vou tá filmando pra vocês E já peço que você aí É, você aí mesmo, do outro lado da telinha Não se esquece, olha Deixa o like desse vídeo Porque o teu like ajuda bastante O meu trabalho aqui no YouTube O teu like ajuda aí muito O nosso trabalho, o nosso crescimento Comenta alguma coisa Se você ajuda aí a sua esposa em casa Se você é homem Se você é mulher Tá assistindo aqui também os vídeos aqui do canal O sonhador Comenta se você ajuda O maridão também em casa Comenta aqui Eu queria que você comentasse alguma coisa aqui Embaixo do nosso vídeo Essa caixa d'água aqui Essa cisternazinha, gente, aqui também, ó Eu tinha até utilizado pra pegar água da chuva Pra mim fazer uma piscina improvisada Tem vídeo aí Vai lá, volta Que também tem vídeo aí Mostrando eu tomando banho A gente utilizando essa caixa d'água como piscina Não é nossa, é do vizinho Tá aqui por conta da obra E eu tô utilizando ela Então Vou, já vou ajeitar ali Colocar no canto No devido canto dela Dar uma limpezazinha E é isso Já tô falando demais Bora trabalhar Porque o dia hoje promete O sol saiu, abriu E eu vou aproveitar esse solzão todinho Então, gente, olha Já comenta alguma coisa no vídeo Se inscreve no canal E deixa o teu like Beleza? Bora porque tem muita coisa pra eu Fazer hoje por aqui Acompanha o vídeo Vamos lá Quem já chegou por aqui O Boloto Esse Boloto E vem ajudar o pai Foi O Boloto Ajuda Boloto O pai É Vamos O meu filho vai o que? Vai começar logo Organizando essa sujeira aí É As folhas da bananeira E desse mamoeira O pai cortou Vai fazer o que Boloto? Olha o que é primeiro Bolota Bolota Tu não vai pegar os calanguinhos Bolota Passeando, gente No quintal Bolota Sabida, viu? Boloto É o Bolotinho do pai É o Boloto Coisa mais linda É os gatos que a gente tem Inclusive, gente Também Mostra aqui Deixa eu ir ali pra vocês Mostrar Porque eu também Estou colocando Areia dos gatos Pra enxugar Porque assim, ó Aqui eu uso esses Esses sacos Que eu compro ração Eu compro pacotão De 10 quilos Aí eu corto Esse saco, né? A embalagem Pra colocar a areia deles Em cima do saco Aí É porque tava molhada Eu coloquei pra enxugar Que eu vou tá colocando Mais areia pra enxugar Ó Aqui em cima Desse colchonetezinho Tem mais areia Que eu já coloquei, ó Mais areia pra enxugar, ó Aqui é areia, gente Ó Aqui tem areia também, ó Mostrar aqui pra vocês Aqui é areia Que eu junto a areia Né? Eu compro O metro Meio metro de areia Vou utilizando Colocando pra enxugar Tá molhado, ó E daí eu coloco pra No sol Pra enxugar Pra depois Tá colocando Na vasilhazinha deles Depois eu posso até Fazer um vídeo aí Pra vocês Como é que eu Eu lavo a vasilhazinha dele Troco areia e tudo mais Depois Hoje não Se der tempo Eu até mostro Mas meu dia Hoje tá corrido A Adriana tá aduentada Doente E eu tenho que dar Uma ajudazinha a ela Vou dar mais uma podada No pé de bananeira Aqui, ó Ele tem aqui Nasceu uns pés de mamão também A bolota por aqui De novo Boloto Fazer o que, boloto? E eu vou podar também, ó Tem que tirar essas folhas, né? Vão Vão ficando amareladas Secando A gente vai E poda, né? Corta aí pra Subindo Só o que é bom O pé de mamoeira também Começou a brotar, gente, ó Começou a dar os frutos aí Que a gente tem no quintal E assim a gente vai Colocando o nosso dia Aqui, ó A areia do gato também Que eu já tirei Né? Coloquei, lavei Eu já lavei esse depósinho Botei de cabeça pra baixo Pra não pegar água da chuva Né? Agora é só botar um pouquinho No sol também Pra ele enxugar Daí já vou Colocando a areia dos gatos dentro E colocando dentro de casa Que eles não fazem cocô É em cima da casa Eles não vão lá pra cima da casa Fazer cocô As necessidades deles Lá eles fazem tudinho No Nessas vasilhas, gente Que eu coloco Espalho dentro de casa São duas Eles utilizam Pra fazer as necessidades deles São bem higiênicos Todo mundo sabe que gato é higiênico Aqui, olha Mais roupa Que eu vou ter que colocar Pra lavar Inclusive Já comecei a colocar Umas aqui Aqui dentro Mas fui estender logo Aquelas no sol Tem muito Olha o nosso quintalzão Tem roupa lá no sol Né? Lá no sol Já tá o solzinho aparecendo lá Então Vamos aproveitar O sol, galera E assim Vou colocar mais roupa Aqui dentro Pra lavar Essas aqui todinha Aproveitar, ó Tem essa Tem mais essa Lavar também ali A vasilha da água do cachorro A vasilha também Da comida Que ele jantou ontem Eu cheguei do trabalho Agora E vou colocar aí Pra lavar Beleza, galera? Acompanha o vídeo E não se esquece Like maroto Nesse vídeo, galera Solta o like Nesse vídeo Aproveitar o sol, gente Porque Tá tão difícil aqui Sol aqui no Ceará Por conta de Por conta dessa aí Chuva Muito chuvueiro Aí a gente vai Aproveitando Enquanto tem Fez sol Roupa na máquina Pra lavar Fez sol Roupa na máquina Pra lavar Tapar E eu me aventurando Aqui só com a mão Filmando Que eu nunca fiz assim Nunca fiz esse vlog Filmando só com a mão Desculpa Se tem hora Que eu filmo Alguma cor Tem hora Que filma Só a máquina Seca Escolhendo aqui As As coloridas Aqui Que a Adriana Ela separa Logo tudinho Não tem essa paciência Não Depois eu vou Aprendendo aí Né Aí eu vou Vou colocando Aos pouquinho Então é isso Eu vou parar aqui Daqui a pouco Eu volto fazendo ali A limpeza do quintal Like nesse vídeo Galera O que você Out of your mouth You wish You Someone else I miss You But I know You miss Your old self Too Silver Once golden There's only so much Holding on You can't Think When you're Fantastic But always Do what you Gotta do What you gotta Do to be You 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 Do What you gotta Do What you gotta Do To put Your heart To rest I'll Keep Waiting As long As It takes Do What you gotta Do What you gotta Do To be You 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 Again Come on To be You To be Se inscreva. 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 Se inscreva.